E a lei de incentivo ao esporte permite que pessoas e empresas destinem parte do imposto de renda para projetos esportivos. Nos últimos sete anos, mais de um bilhão e meio de reais ajudaram no treinamento de atletas como o Flávio Teixeira, semifinalista do Troféu Brasil de Atletismo. Morador de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, Flávio Teixeira é beneficiado pela lei de incentivo ao esporte. Ele pratica atletismo no programa Rumo ao Pódio Olímpico, um projeto financiado por essa lei. Semifinalista do Troféu Brasil de 2014, o atleta recebe uma bolsa de R$ 1.400 para treinar e já obteve vitórias dentro e fora das pistas. O esporte tem vários benefícios na vida de uma pessoa. Além de disciplinar muito a pessoa, ele deixa a pessoa muito centrada, faz a pessoa conseguir focar mais para alcançar seus sonhos. E ele ajudou bastante também na parte dos estudos. Hoje eu faço faculdade, pago minha faculdade, através do dinheiro que eu ganho aqui. Então, ajuda muito, muito, muito mesmo. O programa Rumo ao Pódio Olímpico é um projeto de rendimento que tem o objetivo de levar atletas para as Olimpíadas de 2020. O treinamento começou em 2012 e hoje conta com 15 alunos. A lei permitiu ao diretor do projeto, Ricardo Vidal, captar R$ 2,5 milhões de reais para serem usados ao longo de 2015. Seu projeto tem metas ousadas. Tem todo um contexto. Você vem participando de campeonato brasileiro, depois campeonato sul-americano, depois campeonato mundial, até você ter condições de chegar lá em Tóquio em condições de competir na Olimpíada. A lei de incentivo ao esporte permite que pessoas físicas e empresas possam incentivar projetos esportivos por meio de doações ou patrocínios, usando para isso um percentual a ser descontado do valor devido ao imposto de renda. Nos últimos sete anos, a lei já permitiu um investimento de R$ 1,5 bilhão no esporte brasileiro. Em 2014, houve uma captação recorde de R$ 250 milhões, o que permitiu o financiamento de quase um milhão de atletas. Pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto de renda devido. Pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, podem deduzir até 1% do imposto devido. Nessa categoria, estão bancos, indústrias e empresas de transporte aéreo e de telecomunicações. Para essas companhias, a renúncia fiscal é exclusiva para o setor esportivo e os valores deduzidos são destinados somente a projetos aprovados previamente pelo Ministério do Esporte. Apesar dos bons resultados, é necessário renovar a lei para que o incentivo continue em vigor. A lei tem uma validade até dezembro de 2015, então é importante trabalhar ao longo do ano a renovação da lei. Primeiro, torná-la permanente. Segundo, discutiu o seu percentual, que hoje é de 1% sobre IR devido. Então, há possibilidade de aumento desse percentual. E outras questões precisam ser aprimoradas na legislação. Mas a importância fundamental é de que, de fato, ela seja permanente, seja uma lei que valha para sempre. Ou seja, que as esportistas, os atletas e os cidadãos brasileiros possam beneficiar da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O Ministério do Esporte também criou uma cartilha com orientações sobre a Lei de Incentivo ao Esporte e pode ser acessada no endereço que aparece aí na tela.